Esse é meu último vídeo de 2021, feito para agradecer e desejar um feliz 2022 a todos vocês, inscritos ou não. Olá, meu nome é Francisco Daniel e este é o canal do F-Sítio São Francisco. É com muita satisfação que venho fazer esse pequeno e último vídeo de 2021, para agradecer aos meus 361 inscritos, que vêm dando apoio sempre, assistindo, curtindo e compartilhando os nossos vídeos. E que em 2022 possamos trazer cada vez mais conteúdos para vocês e com muitas novidades. Aos que não são inscritos, que se inscreva e venha fazer parte dessa família. Que é o F-Sítio São Francisco. Não esqueça de ativar o sininho, para sempre que postarmos um conteúdo novo, seja um dos primeiros a receber notificações. Ah, e não pode esquecer de curtir e compartilhar os nossos vídeos com amigos e familiares. Conta a sua ajuda para fazermos um canal mais forte e interativo. De antemão, já peço orações para todos aqui no norte de Minas e no sul da Bahia que perderam tudo nas enchentes ocorridas esse ano. E quem puder ajudar de alguma forma, que faça. Que possamos deixar para trás tudo o que não deu certo. E que abra um caminho para um ano novo, cheio de sucesso e novas conquistas. Muita saúde e paz para todos nós. Um abraço fraterno e um feliz ano novo para todos vocês. É o que nós da família do F-Sítio São Francisco desejamos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E boas festas. Muita saúde e paz para todos nós. Muita saúde e paz para todos nós. Muita saúde e paz para todos nós.